Olá filhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos começar aqui fazer uma introdução da nossa série tirocínios acadêmicos. Então, primeiro de tudo, o que é que katsu é um tirocínio? Então a gente vai começar entendendo isso. Tirocínio é um estudo elementar, basicamente. Essa palavra eu descobri lendo um livro do Giovanni Reale sobre Platão e eu achei interessante utilizar esse tipo de nome dentro dos nossos estudos, porque não por uma questão de ser elitista, querer parecer gostosão o vocabulário, mas exatamente para ressaltar a importância da linguagem no nosso processo de articulação das ideias e do nosso imaginário. Porque você não consegue traduzir o mundo para a sua mente sem que você tenha termos precisos e adequados para tal. Tá legal? Até mesmo Marx, por exemplo, diz que uma teoria nada mais é do que uma reconstrução mental do movimento real do objeto. Então, para a gente conseguir entender o mundo ao nosso redor, a gente precisa ser capaz de reconstruí-lo na nossa mente. Certo? E a primeira coisa que a gente tem que aprender é que, de fato, não existe nada que passe pelo nosso intelecto que antes não tenha passado pelas nossas experiências, exceto o próprio intelecto. E que, para a gente compreender a linguagem e toda a nossa complexidade, a nossa inteligência já precede a existência do raciocínio. Caso contrário, nós não seríamos capazes de compreender a linguagem e as relações entre as ideias, entre as informações que geram o conhecimento. Então, os filósofos antigos, principalmente Sócrates e Platão, eles davam uma importância muito forte à doutrina oral. Então, muito do que foi passado para a gente conseguir entender Platão na completude veio de uma tradição indireta de quem teve essa iniciação dentro do Platão. Então, no Trivium, a gente vai estudar principalmente a linguagem, que é a parte que a gente consegue estruturar o nosso raciocínio e poder ter uma capacidade analítica do raciocínio das outras pessoas, tanto para analisar os seus méritos quanto os seus deméritos, seja até mesmo para criticar, quanto para aceitar, quanto dá para fazer uma aceitação crítica daquelas ideias. E no Quadrivium, é parte mais do instrumental matemático e dos estudos da matéria, dos estudos extensivos, por assim dizer. Matemática, geometria, astronomia e música. E você estuda teoria musical e tal, mas o interessante do Quadrivium é justamente que ele te dá o ferramental de aritmética e geometria, que são muito importantes também para quem é economista, para a gente conseguir entender nossos instrumentos analíticos, principalmente a geometria, os diagramas e tal. Então, existe uma importância do Quadrivium também para dentro da economia. A parte de astronomia, eu não consegui compreender direito, talvez porque eu ainda seja muito iniciante nesses estudos, então eu não sei se vai ser realmente a astronomia da física como a gente entende por hoje, se é uma cosmologia antiga, eu li lá a simbologia, eu realmente boiei completamente, eu não li o Quadrivium ainda, tá? Só o Trivium. Mas a gente, dependendo aí da viabilidade e da importância, também vou abordar o Quadrivium ou minimamente, eu vou dar um tratamento, minimamente não, mas vou dar um bom tratamento na questão matemática, tá? Principalmente partindo de axiomas lógicos. E aí eu vou usar como bibliografia básica fundamentos de matemática elementar, tá bom? Então, só vou passar algumas informações gerais nesse vídeo de introdutório, que é acerca do Trivium, certo? O Trivium foi organizado pela irmã Miriam Joseph, e o Trivium, ele não é, não pensem no Trivium como um livro, tá? Ele é mais um curso, né? O que faz parte das sete artes liberais, né? Como eu falei do Quadrivium, o Quadrivium fala das questões extensivas matemáticas, que já é a parte mais avançada, então você tem aritmética, geometria e cosmologia e música, né? Ou astronomia, dependendo da tradução e do termo que se usa. E o Trivium são as artes da linguagem, as mais fundamentais, né? Lógica, gramática, geral e retórica. Ou dialética também, em edições mais antigas, porque eram vistas como a mesma coisa, tá? Então, o Trivium da irmã Miriam Joseph, obra única. Por todo o medievo, Trivium, gramática, retórica, dialética ou lógica, compôs com o Quadrivium, aritmética, geometria, música e astronomia, as chamadas sete artes liberais, ou seja, o conjunto de estudos que antecedia o ingresso na universidade, ainda que brevemente, tracemos-lhes antes de tudo a história. Provavelmente, esse conjunto de artes, enquanto corpo didático escolar, tem origem na Alexandria, no início do século II. Para esta origem das sete artes liberais, recomenda-se a bibliografia e a pedagogia do Logos Divino, de Sidney Silveira. Em Clemente de Alexandria, Exortação dos Gregos, Tradução, Rita de Cascodado, Santos, da R, Realizações. Floresceu ali, vocês vão me desculpar, que eu estou um pouco resfriado, então minha voz pode ficar nasalada, eu posso tossir um pouco. Floresceu ali, então, uma comunidade de estudos do cristianismo, cuja fundação remontava, segundo a tradição, ao evangelista São Marcos. De início, modesta, a escola assumiu posição de destaque para o final do século, mais precisamente no ano de 180, sob a direção de São Pátimo, que foi discípulo do célebre Clemente de Alexandria. Pois bem, para este último, o saber se escalou em cinco graus, segundo dos quais, em seguida, a propedeutica dos párvulos consiste precisamente no ensino da escrita, da leitura e da aritmética aos meninos. Se dizia as sete disciplinas encíclicas. Quando a gente fala de artes liberais, por exemplo, a gente está falando de arte no sentido de técnica, não no sentido que a gente conhece hoje em dia. Ora, muito provavelmente, tais cinco graus correspondiam ao programa de estudos do Didas Caléon de então, e quase certamente está naquelas sete disciplinas encíclicas a mais próxima à origem pedagógica das sete artes liberais. Sua forma mais definitiva, todavia, estas só adquiriram por volta dos anos 800, com as capitulares de Carlos Magno, mediante Alcuí, organizador da Escola Carolinja do A.X. M. Chapelle. Dissemos, porém, mais definitiva, para entendê-lo, é preciso retratar, retraçar mais detidamente as vicissitudes doutrinais e programáticas das nossas sete artes. O efeito pode-se, de algum modo, fazer remontar a origem ideológica das sete artes liberais aos pitagóricos, e depois rastreá-la desde o autêntico os flatos voces dos sofistas até Aristóteles. E, de fato, é com este gênio do método que já se dá perfeitamente à arte e ciência da lógica. É discutível, tá? Porque a lógica teve muitos desenvolvimentos depois de Aristóteles, mas é interessante a gente estudar a lógica principalmente nesse livro, baseada no órgão do Aristóteles, que é uma enciclopédia de livros que ele trata desde as categorias analíticas e tudo mais, ele faz toda uma análise da estrutura de raciocínio do ser humano, que, na época, ele chamava de analítica. Com efeito, pode-se, de algum modo, fazer remontar a sua origem ideológica, e, de fato, é com este gênio que o método já se dá perfeitamente, aspas minhas, a arte da ciência da lógica, cuja ordem, tanto compositiva quanto pedagógica, se há de apresentar assim. Mas é interessante a gente estudar a lógica antiga justamente para a gente não se perder no formalismo excessivo e entender a importância dos significados. Eu vou fazer uma... Que tem toda essa introdução, né? No aspecto do Trivium, eu vou tentar transformar isso, mesmo num curso, tá? Ao invés de fazer uma leitura comentada do Trivium, assim como eu estou fazendo a leitura comentada do Socialism Sucks e outros livros que a gente vai fazer a leitura comentada, o Trivium, a gente vai fazer um estudo dele e tentar formular, mais ou menos, um curso geral da gramática geral e da lógica e da retórica, tá? Para a gente conseguir organizar melhor esses conhecimentos, tá? O que a gente pode fazer de leitura comentada para o início desses tirocínios é a gente ler o livro de Sertilanges, tá? Para não ficar parado esse projeto, eu vou começar, não agora, não nesse vídeo, o livro de Sertilanges, mas, enfim, já deu para ter uma noção geral, né? Com essa leitura ainda, quem completa aqui dos... do início do Trivium, né? Da introdução. E se você gosta desse tipo de conteúdo, considere apoiar o canal. Ainda não tem sistema de membros aqui no meu canal, acho que o meu canal ainda não é grande o suficiente para isso. O YouTube sempre tem alguns requisitos que ele vai impondo para você poder rentabilizar o seu canal. Mas, se você quer me ajudar a chegar nesse patamar, compartilha o vídeo para os seus amigos, comenta e... Vamos fazer o canal crescer em número de inscritos em tempo de visualização. Eu sei que tem muitos vídeos cumpridos aqui, mas... Eu vou tentar ser um pouco menos conteudista apenas e fazer uns outros vídeos mais leves para a gente atrair mais público, tá? E mais leves no sentido de ter duração menor, etc. E que sejam menos maçantes, tá bom? Como eu estou um pouco zoado, eu não sei se ainda essa semana vai rolar vídeo de socialismo amargo, tá? Provavelmente não. Mas, enfim, já deu para ter uma noção geral do que a gente vai ver nesses tirocinos acadêmicos. Além do Trivium e do Quadrivium, a gente vai abordar a história da filosofia usando como base a bibliografia do Giovanni Reale e do Dario Antisseri. E também os livros sobre Platão e Aristóteles dele. O que mais? A gente vai analisar algumas coisas de filosofia política. Principalmente a gente vai analisar o coletivismo com o chamado da tribo e com o caminho da servidão do Hayek e o governo unipotente do Mises, que é interessante para a gente analisar. A mentalidade polilogista, que é um livro só para isso. Não é igual a Ação Humana, que tem uma sessão sobre isso, mas é um puta do tratado de economia. A gente vai estudar bastante lógica, cara. Eu não sei ainda como que eu vou fazer, mas é interessante a gente estudar a lógica formal também depois de estudar essa lógica do Trivium, tá bom? Então, ainda estou pensando como que eu vou organizar aqui a questão do Trivium, se eu vou simplesmente fazer ressignificações do Trivium, provavelmente, mas eu vou buscar outros conteúdos. Também tem uns livros para quem eu baixei ensinando o Trivium, tanto na teoria quanto na prática, tá bom? Bom, espero que vocês gostem, mas lembrando que para a gente conseguir fazer esses projetos irem para frente, até mesmo ter uma rentabilidade, para que eu consiga investir ainda mais no conteúdo, é interessante aí. Por hora, eu preciso que vocês compartilhem e a gente faça esse canal crescer, para posteriormente começar a rentabilizar e aí fazer um call to action para vocês me financiarem aqui no canal, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, deem um like, compartilhem, pelo amor de Deus, o máximo que você puder, com o máximo número de amigos, no máximo de veículos de comunicação possível, para que a gente consiga crescer o suficiente para manter ou até mesmo melhorar o patamar do conteúdo que eu produzo aqui, tá bom? Então é isso, fui. Tchau, 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 tchau. Obrigado.